Oi gente, meu nome é Valentina Schultz, bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje eu sou uma convidada muito especial, vai, se apresente, faça uma introdução Olá pessoal, meu nome é Natalia Arcuri, eu sou tipo tia da Valentina, a tia legal, claro A tia legal, ela é a tia rica, que não é a tia do pavê, então é tudo certo E por que ela é a tia rica? Porque ela sabe mexer com o dinheiro, entendeu? Isso é mexer com o dinheiro, tipo mexer, muito bom mexer com o dinheiro E não é a tia do pavê E o canal dela fala sobre finanças, só que de um jeito que você vai entender, entendeu? Então é muito bom, e hoje ela tá aqui pra me ajudar a montar uma lojinha nesse site de venda de roupa usada E até porque tem muita gente, Valen, que tem roupa nova no armário, tipo roupa com etiqueta E assim, passou três meses, você não usou aquela roupa, vende, não fica apegada Você não vai usar, tipo... Ai, roupa, fica comigo pra sempre É, fica aqui, vai que um dia eu uso, você não vai usar Eu tenho muita, muita roupa, mas eu sempre uso as mesmas roupas Porque são as que eu gosto, entendeu? Cari, você sabe que eu fiz agora um vídeo no canal, no Me Poupe Que é o detox do armário Que é legal porque... Assiste lá como é que eu fiz o detox Porque aí você pode chegar aqui onde nós estamos Nesse lugar Roupas novas, em qualidade boa Que ficaram ou pequenas Ou que eu não consigo mais usar por algum motivo E aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um bazar Pra as pessoas poderem comprar minha roupa Porque muita gente pergunta pra mim, tipo, onde eu compro as roupas? E querem comprar as mesmas coisas que eu tenho e tudo mais Então vamos lá Como a gente começa? Como a gente começa? Primeiro você olhou lá no seu guarda-roupa E percebeu que essas roupas você não usava por vários motivos Agora tem roupa que é pra doar Porque muita gente fala Pô, é justo eu vender aquelas roupas que eu não tô usando Gente, tem roupa que é pra doar E tem roupa que é pra vender Sim O papai do céu não vai puxar seu pé à noite porque você vendeu suas roupas Porque tem gente que acha que é pecado vender roupa Fala, nossa, como assim? Tem muita gente passando frio na rua Não, mas eu sei, gente Eu dou roupa há 14 anos Todo Natal eu dou uma pilha desse tamanho de roupa E aí como é que a gente define o que é pra vender e o que é pra doar? Eu já vi algumas coisas aqui que poderiam até ser para doar Por exemplo Diga Essa calça aqui Eu tô vendo Ela tá com etiqueta Ela tá com etiqueta Ela tá com etiqueta Se tá com etiqueta É uma calça Nossa Foi um ótimo preço, inclusive Comprei no promoção Essa calça custou 19 dólares e 95 centavos 19 dólares Por quanto será que nós vamos vender essa calça? Depois a gente conta Depois a gente conta pra vocês Isso aqui é pra vender Porque essa calça é nova Com etiqueta Agora, será que tem alguma coisa daqui Que passou, assim Que já tá um pouquinho mais usada? Não que esteja velha Mas um pouquinho mais usada Porque isso faz o valor da peça cair E aí não vale a pena, entendeu? O esforço da venda Eu comprei ela muito grande Aí eu fiz uma barrona E ela ficava grande Aí eu fiquei com o bode dessa calça E aí eu parei de usar Olha, pra mim Ela tá usada demais pra ser vendida Sim Ok, então ela vai pra doação Essa calça aqui, ó Ah, outra coisa Quando você for separar as roupas pra vender Ou pra doar Lava todas as peças Ok Por exemplo, se você for vender num brechó Os caras olham tudo, assim Se tem um zíper quebrado Se tem uma manchinha Se tem um furo na bunda Coisas desse tipo Que às vezes passa Então olha tudo Lava primeiro Passa direitinho Aí você vende Ok Certo? Vamos lá, Valen Todo mundo que for fazer isso aqui Tem que se perguntar Eu preciso de dinheiro para alguma coisa? Você precisa de dinheiro para alguma coisa? Eu não preciso Eu sou rica! Eu sou rica! Mas tipo, eu acho que assim Se eu vender as minhas roupas Que eu não tô usando Eu posso comprar outras roupas Ou guardar dinheiro pra alguma coisa Que eu quero muito fazer O que você quer muito fazer? Viajar com as minhas amigas Pra onde? Pra alguma praia Tipo, sei lá Bahia, Florianópolis Alguma coisa assim Você quer ir pra bem longe daqui? Bem longe daqui Com as minhas amigas Se divertir um pouco Tá gostando do vídeo? Já deixem o like Se inscrevam aqui no meu canal Se inscrevam no canal Dessa maravilhosa também Que você tá me ajudando E é isso Isso aqui eu acho que cabe em mim, hein? Você vai roubar as roupas? Valentina vai pra Bahia Com quantas amigas? Duas Com duas amigas Vai ficar tipo Uns quatro dias? Cinco dias? Tá bom? Tá bom, tá bom Nós fizemos uma pesquisa prévia E pra Valentina fazer uma viagem bacana Com passeio incluído e tudo mais Pra ficar lá tipo Com folga mesmo Você vai precisar de dois mil reais Passagem, hospedagem Tudo Tá? Dá pra tirar dois mil reais Com tudo que está aqui? É o que vamos descobrir agora É o que vamos descobrir Eu acho que até daria Mas Eu convenci a Valentina Pô, Valentina Suas fãs, né? Elas que vão comprar as roupas Faz um precinho mais legal Faz um precinho mais legal Mas a gente vai descobrir agora Vamos lá Tá bom? Essa daqui você comprou? Comprei Você pagou quanto, você lembra? Eu acho que tipo Quinze, vinte dólares Por aí Vinte dólares Seriam setenta reais E ela tá super boa E ela tá uma boa, gente Acho que inclusive fica ótima Porque elas me roubam Já pega a roupa e sai correndo Bom, essa daqui Dá pra vender bem Por uns Eu pagaria Vinte, quinze reais Essa camiseta Ok Uma boa camiseta Uma camiseta A gente vai colocar tudo isso Numa lojinha virtual Da Valentina Um site bem famoso Famoso Enjoei É Porque assim, é legal Porque as pessoas entram no Enjoei Pra comprar roupa Você poderia vender num brechó Mas levaria mais tempo Pra vender tudo Sim Lá no Enjoei As pessoas já vão lá pra aqui Pra roupa, é Então é mais rápido de vender Só tem uma coisa No Enjoei Você vai ser meio que taxada De dois reais e cinquenta Por peça Mais vinte por cento Sobre o valor da peça Então, por exemplo Vinte por cento Se isso aqui custa dez reais Você vai receber oito Mais os dois e cinquenta Você vai receber cinco e cinquenta Resumindo, galera Você vai ficar sem nenhum dinheiro Pois é Por isso que às vezes a peça Tem que ser um pouquinho mais cara Mais cara Era pra tirar a taxa Pra você poder ficar com aquele dinheiro Que a gente chama líquido Na sua mão e no seu bolso Entendeu? Então aqui Ok Se eu colocar todas essas camisetas Pra vender a quinze reais, por exemplo Quantos reais eu ganho no final? No final Vamos ver Então, quantas blusas tem? Trinta Trinta blusas Quinze Vezes Trinta Dá quatrocentos e cinquenta reais Tá ótimo Certo Só que agora tem que tirar toda a taxa Agora você tira menos vinte por cento São noventa reais que vão pro enjoei Dá trezentos e sessenta reais Já ficou um pouco menos legal Guarda esse número Trezentos e sessenta Trinta vezes dois e cinquenta Setenta e cinco Então são trezentos e sessenta Menos setenta e cinco Trezentos e sessenta menos setenta e cinco Dá duzentos e oitenta e cinco reais É muito dinheiro Mas do mesmo jeito Tipo Comparado a todo o dinheiro que eu tinha antes Não é quase nada Pois é E tem outra coisa Muitas vezes Se você for vendendo um brechó Desses de rua Que tem perto de casa O brechó fica com cinquenta por cento E você fica com cinquenta por cento Então pode ser até que valha mais a pena Mesmo você Tipo Ah, tira vinte Sim Vinte por cento Tira dois e cinquenta Mesmo assim Ainda vale a pena Agora tem as calças Ok Calça dá pra cobrar um pouquinho mais Um pouco mais Outra coisa legal De quem vai fazer Dá uma olhada lá no enjoei Pra ver quanto que as outras pessoas Estão cobrando Por peças parecidas Ou às vezes peças iguais Então por exemplo Você vai vender Esse all-star aqui Tipo All-star preto De cano longo Deve ter vários All-stars pretos De cano longo Sim Pro seu se destacar Coloca um preço Um pouquinho menor Do que outro E uma foto Muito mais bacana Do que as outras pessoas colocaram É lei da concorrência Tipo É matar ou morrer Tudo que é peça com etiqueta Valem Valem mais Que não é tia do pavê A minha vontade É cobrar o preço da etiqueta Se eu paguei e tal Mas não pode Porque afinal de contas Não está na loja Então você pagou 20 dólares Também foram 70 reais Aproximadamente Acho que vender por 40 reais Tá bom Ok Bom Vamos vender essa aqui A 20 Ok 20 Tá 20 Essa sem etiqueta Mas está melhor que a outra 30 20 40 Tá bom Fechado É um bom preço Com as calças 64 reais Tá Então só aqui Você já tem 349 reais Faltam 1650 Para poder viajar Vem demais coisa Vai estar querendo tudo Pega as almofadas da minha mãe Coloca aqui junto E agora A parte mais valiosa Tênis Com cara de novo Vale muito Quem vai comprar Vai pagar muito mais barato Mas quem vai vender Vai pegar uma boa grana Eu comprei já Três tênis No Enjoei Que na loja Custavam tipo 400 reais E eu paguei 100 110 reais Mas tipo Tênis novo Novinho Então para quem compra Para quem vende É muito legal É top demais Bom Vamos vender então Os sapatos de Valentina Eu acho que de todos Esse aqui é o mais usado Não sei se você pode dizer Acho que sim Isso Mas assim De olhar Eu colocaria uns 60 reais Tá bom Fechada Tá É uma bota Ó A gente vê pelo seu lado Tá vendo Quanto menos gasto Mais novo está o calçado Aqui do lado Também está ótimo Olha Esse aqui Eu acho que dá para pedir Uns 90 reais Ok Esse aqui está Novo Tá tipo novo Olha a cor do cadarço Tá muito novo Esse aqui dá para pedir Uns 90 Tá bom Mais 90 Mais 90 Estou pensando na sua viagem Estou pensando na viagem 90 hein Um van Um van Maravilhoso Usado por uma pessoa Que não tem chulé Quase novo E bonito Se a pessoa pedir Você manda autografado Eu mando autografado Caramba Eu tô gravando solado De quem quiser Pronto Vendeu Agora esse aqui O que eu diria Para quem está em casa Também lavando a gente Está vendo que ele tem Umas manchinhas aqui na frente Sim O ideal para você vender E vender bem É lavar de novo É dar uma lavadinha Isso aqui sai bem com candida Cuidado para não cair aqui Ok Deixa uma esponjinha Tipo na candida E passa aqui devagarinho Para não cair no tecido Fica tudo branquinho de novo É tipo outro sapato E até para quem acha Que o sapato está velho Meu Fez isso Ele fica No novo Esse aqui Austar é uma coisa simples Eu acho que uns 50 reais Tá bem pago Soma tudo Ó Deu 290 reais Isso Menos 20% 58 reais É dar uma tristeza Quando você lembra Que tem que pagar a taxa Coloca menos 10 reais 222 Mais de um quarto da viagem Está paga Agora O que você pode fazer Para conseguir os outros 1.500 Varrer o chão Embar o carro A lojinha do Enjoei Já está no ar Então se vocês verem Coisas Tem coisas que estão aqui Que vão estar na lojinha Na real Tudo que está aqui Vai estar na lojinha O link está aqui na descrição Vocês não podem perder Que tem muita roupa bonita lá E é isso Um beijão Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal dela também Está tudo aqui no card Um beijão Até a próxima Tia do Pavel Nova Tia do Pavel Nova Tia do Pavel Tia do Pavel Nova 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 Tia do Pavel Nova